Tudo bom, pessoal? Hoje eu trouxe aqui uma advogada para debater conosco o direito de família, a doutora Lívia Gutinhão. Quero apresentá-la para vocês. Vou deixar que ela conte um pouquinho do trabalho dela, sobre ela. Eu quero falar sobre marketing jurídico, que é realmente uma coisa que hoje acaba incomodando muitos advogados, porque isso ficou parado no tempo. Hoje, infelizmente, a gente não tem uma regulamentação muito atualizada em razão das redes sociais, do que é permitido, do que não é permitido, e às vezes a gente acaba tendo aí uma dificuldade de se adaptar a esse mundo novo. Doutora Lívia, vou te chamar de Lívia, com a sua permissão, para a gente poder conversar aqui de uma forma mais tranquila, para as pessoas entenderem também. Por favor, se apresente para eles e vamos às perguntas. Olá, pessoal. Meu nome é Lívia Gutinhão, eu sou advogada, trabalho com foco em direito de família, então todos os dias da minha vida é como se fosse um programa da Cristina Rocha, sempre envolvendo muita polêmica, desabafos. Muitas vezes vira uma amiga do cliente, porque ele precisa realmente desse ombro para ter um amparo, mas eu sou apaixonada do que faço, gosto muito mesmo. Acredito que é uma área muito rentável no Brasil, porque todo dia tem gente nascendo, todo dia tem gente morrendo, todo dia tem gente se divorciando, casando, então é algo muito legal de trabalhar. Conforme eu estava com o doutor Daniel, que eu também vou chamar de Daniel para ficar um papo mais descontraído, o meu Instagram surgiu em 2019, que é a minha rede social com o principal enfoque nessa questão de eu divulgar algumas notícias, vincular questões de direito de família, e ele começou em 2019, só que em 2019 eu ainda trabalhava em outro escritório, eu era associada no escritório, eu não tinha tanto tempo para me dedicar a este trabalho, realmente é um trabalho, a gente criar conteúdo todos os dias, demanda tempo, demanda esforço, principalmente criatividade. Só que em 2020 eu resolvi trabalhar de forma autônoma, em março, um pouquinho antes da pandemia eu pedi demissão do meu trabalho, falei não, agora eu vou realmente me dedicar à advocacia autônoma. E foi onde eu comecei a trabalhar mais no Instagram, fazendo publicações diárias, investi bastante no story, na interação com os meus seguidores, e foi onde eu fui criando um engajamento e até mesmo uma autoridade para falar sobre direito de família, que é algo que eu tenho familiaridade, que eu gosto e que me faz muito bem. Muito bacana. E foi essa razão pela qual, primeiro, me chamou a atenção e eu quis entrevistar você, porque, é assim, eu vou explicar para vocês que estão assistindo o vídeo aqui. A Lívia, ela usa alguns artifícios, né? Só, obviamente, sempre bem vestida, com a postura de advogado, com a atitude de advogado, então não dá para a gente imaginar que seja algo divertido e profissional, ou seja, não é algo para ser uma brincadeira, e sim ser sério e profissional e técnico, porém, de uma forma leve. Ela usa algumas músicas e essas músicas ela vai colocando textos para explicar aquilo de uma forma muito simples para as pessoas, como funciona a legislação naquele determinado assunto, naquele determinado tema, em um período muito curto, né? Então, quer dizer, para você criar aquilo, realmente você tem que ter um planejamento e uma estrutura, porque senão você não consegue resumir tudo dentro de uma situação. É isso, Lívia? Exatamente. São os famosos reels, né? Que a gente fala que são os vídeos curtos do Instagram, que faz um tempo que vem tendo um engajamento legal pelo algoritmo, né? Porque muitas vezes, apesar de você ter um grande público, o Instagram te priva de ter um grande alcance. Sim, sim. O Daniel trabalha com isso, deve entender. Exatamente. Todas as redes sociais hoje, elas te privam, elas vão te colocando de acordo com o engajamento que está tendo aquela determinada publicação. YouTube faz muito disso também. Eu vou deixar seu Instagram aqui para as pessoas irem lá, conhecerem o seu trabalho, entenderem sobre como funciona. Mas vamos ao tema específico aqui, que é direito de família. Eu publiquei hoje de manhã no Instagram uma caixinha de perguntas. Quem quisesse fazer perguntas, vieram várias, muitas perguntas repetidas. Então, eu vou colocar só... Selecionei aqui seis, sete perguntas, que são as que mais fizeram, tiveram muitas. Quem tiver mais perguntas, vou deixar também o e-mail aqui da doutora Lívia para vocês mandarem para ela. Vocês podem entrar em contato, vocês falam direto com ela, certo? Certo? Lívia, vamos lá. Amanda perguntou, é possível a guarda compartilhada com pais que moram em municípios diferentes? Certo. Essa é uma pergunta muito frequente, porque as pessoas, elas têm o costume de confundir guarda compartilhada com guarda alternada. Define isso para a gente. O que é a guarda unilateral? O que é a guarda compartilhada? O que é a guarda... A guarda unilateral é onde apenas um dos pais tem as responsabilidades e decide pelo menor, cabendo ao outro visitar durante as visitas estipuladas, nos dias estipulados, seja num acordo extrajudicial ou determinadas por um juiz. Já a guarda alternada, que é um tipo de guarda que não é utilizada no Brasil, tá, gente? Ela é muito polêmica, é onde a criança vai ter realmente duas residências. Então, fica, por exemplo, cinco dias na casa de um pai e outros cinco dias na casa da mãe, né? E aí fica nesse vai e vem e os pais tomam as decisões em conjunto. A guarda alternada, na verdade, ela é a guarda que é regra no Brasil, né? E a criança e adolescente, ela vai ficar geralmente na residência de um dos pais, mas as decisões sobre a vida daqueles filhos são tomadas em conjunto. A guarda compartilhada, inclusive, você pode decidir que todas as decisões serão em conjunto ou sobre determinada área, por exemplo, educação, saúde, investimentos, viagens. E aí cabe aos pais. Entendi. Vamos lá, deixa eu só ver se eu entendi. A compartilhada, ele mora com um, mas os dois decidem juntos e tem acesso ao filho quando quiser. É isso? Isso. É. Um dos pais tem a guarda material, né? Que a gente fala, que é quando o filho reside com ele. Só que eles decidem em conjunto. A alternada é onde ele fica 15 dias com um, 15 dias com outro, 15 dias com um, 15 dias com outro. Ou seja, a criança tem duas casas, tem duas famílias e ela não sabe nem o que é dela. Exato. Duas rotinas diferentes. É uma guarda que não é bem vista no Brasil. Exatamente por causar um transtorno. Não vejo muito bem também, porque imagina, vamos falar em São Paulo, né? A mãe mora em Moema, o pai mora, sei lá, em Santo Amaro. Vamos, mais longe. Vamos colocar mais longe. Tatuapé. Exato. Como é que essa criança vai estudar no período que estiver na casa do pai ou na casa da mãe? A escola vai estar muito longe. Ou não, vamos pegar uma escola no meio do caminho. Então, porque aí cada dia ela anda duas horas de trânsito só para ir na escola. É uma coisa totalmente sem... É inviável, né? É inviável, totalmente inviável. Sem falar, é emocional da criança. Exato. Não visa o bem-estar do menor, né? Muitas vezes essa guarda alternada só visa um conforto para os pais, né? Que querem ter a criança uma semana com eles, com um, e depois uma semana com o outro. Realmente, uma criança, ela precisa de rotina, né? Vários exemplos demonstram isso. De rotina, precisa de vínculos, precisa de raízes, precisa se sentir. Sentir que aquele quarto é dela, mesmo que esteja uma bagunça absurda, mas é a bagunça dela. A criança precisa ter esse tipo de situação, eu também não concordo, não. Mas vamos lá. Como a gente estava falando para a Amanda, é possível a guarda compartilhada de pais morando em municípios diferentes? Na verdade, esse tema, ele não é pacificado, tá? Existem algumas decisões, inclusive do STJ, falando que sim, é possível a guarda compartilhada em pais que residem em municípios diferentes. Mas também tem uma parte da doutrina e das decisões que fala que não, exatamente por estar longe, o pai não poder acompanhar essas decisões de perto. Então, assim, pode tentar, não significa que será algo certo. Bacana. Vamos lá. A Carla fez uma outra pergunta. O pai do meu filho teve que pagar 3.800 reais de pensão provisória. Depois foi fixada em 2.800 reais, a partir de dezembro agora. Eu tenho que devolver esses mil reais a mais que ele pagou de pensão durante três meses? Não precisa, tá? Os alimentos provisórios, eles foram definidos porque o juiz entendeu que o pai tinha condições de arcar com esse valor e que o filho precisava desse valor para as suas necessidades. A partir de dezembro mudou o valor, mas ela não precisa devolver esses mil reais, não vai retroagir. Bacana. Carla, ganhou 3.000 reais aí, hein? Pedro, se um dos cônjuges trair o outro, essa é uma pergunta que muita gente deve ter, né? Se um dos cônjuges trair o outro, o cônjuge que traiu perde direito a pedir pensão? Tá. Bom, há dois anos atrás, o STJ já reconheceu a tese de que a traição, seja no casamento ou na união estável, ele é um descumprimento do dever conjugal. Diante disso, o cônjuge perde o direito de pleitear a pensão alimentícia. Então, não tem direito. Pra ele, né? Pra ele. Pra ele, exato. Ele pode... É, ele não pode receber, mas ele pode pagar. Sim, mas ele não pode receber pra ele. Por exemplo, se a mulher traiu o homem, ela perde o direito à pensão, mas o filho não. Ah, não, o filho não. Eu não tinha escutado essa parte. O filho não, o filho continua, normalmente. Não, isso aí, os alimentos, eles vão... A obrigação de pagar a pensão pro filho é eterna, seja do homem, seja da mulher. É um direito personalíssimo, inclusive, que os pais, eles não podem nem renunciar aos alimentos. Porque é um direito realmente da criança e do adolescente. Bacana. Lara, se meu ex tiver outro filho... Essa foi uma pergunta, que deve ter recebido umas 12 no mesmo sentido. Eu escolhi uma, tá? Mas foram muitas nesse mesmo sentido. Se meu ex tiver outro filho em outro casamento, pode diminuir a pensão que ele paga para o nosso filho? Pode. O nascimento de um novo filho é uma das principais causas de redução de pensão, tá? Então, agora ele não vai mais arcar só com o valor de uma criança. Ele tem outra criança também para prover alimentos, enfim. O juiz, ele vai fixar um percentual menor, provavelmente, de acordo com as necessidades da criança, né? E com a possibilidade do pai. Então, a partir do momento que ele entrar com uma revisional de pensão, né? Que é a ação necessária nesses casos, ele tem que comprovar o nascimento de um novo filho e os gastos que ele tem com essa nova criança, né? Para que ele peça a diminuição da porcentagem. Eu tenho uma visão super crítica sobre essa questão de... Não de pensão, né? Mas de bolsa da família, bolsa auxílio, bolsa, essas coisas. Porque, justamente, as pessoas que usam muito esse tipo de auxílio do governo, que, na verdade, não é do governo, né? Somos nós que pagamos imposto. O cheque não sai da conta do Bolsonaro, ele sai da conta da União, onde nós pagamos impostos. Ele é um mero administrador do patrimônio público. Então, essa conta nós pagamos, tá? Quando você dá um bolsa auxílio, alguma coisa nesse sentido, geralmente, se você for olhar estudo, são justamente as famílias que mais têm filhos. Imagina, eu fiquei imaginando aqui, né? Uma pessoa aí que ganha até dois salários mínimos, dois mil reais. Trinta por cento ainda, o valor? Trinta e três, geralmente. É, trinta e três. Vamos falar trinta para ficar um número redondo aí. Trinta por cento. Nós estamos falando aí em seiscentos reais, né? De pensão. Se ele tiver um filho com a próxima, já não são seiscentos. Vamos dizer, vamos dividir por dois? Vamos fazer um número. Trezentos. Trezentos. Se ele tiver outro filho, são duzentos. Como é que uma criança vai subsistir com duzentos reais? Ah, não. Pede um auxílio ao governo. Eu concordo com o auxílio do governo. Em educação, em saúde, em infraestrutura. Levar essa criança com qualidade de ensino, desde a hora que ela nasce, né? Que ela entra numa escola, numa idade escolar, até a formação dela na faculdade. Eu acho que isso é importantíssimo, a gente ter esse tipo de política, porque isso não é um sustento, isso é um investimento que você faz no cidadão, né? Mas quanto mais você abrir a base pra sustentar as pessoas, sem pedir a contrapartida, olha, legal, nós vamos te dar um bolso à família, mas vamos parar de fazer filho? Porque senão a gente vai ter que dar duas, três, quatro, cinco, seis, né? E o próprio salário não vai sustentar essa criançada toda que tá vindo e elas vão ter uma vida pior até do que às vezes os pais tiveram, que muitas vezes não é das melhores. Então, essa questão de divisão de pensão aí pode até trazer uma introspecção aí pras pessoas, uma reflexão aí nesse sentido. Vamos lá, vamos falar. Maurício, se a minha mulher se casar... Essa também foi uma outra pergunta que três pessoas me mandaram. Se a minha mulher, se minha ex-mulher se casar ou for morar com outra pessoa, eu posso parar de pagar pensão para ela e manter apenas a pensão que pago para o meu filho? Pode. Na verdade, isso é meio que jurisprudência pacífica. A partir do momento que o cônjuge, o ex-cônjuge, se casa, ele tá criando outra família, outros laços. Então, a obrigação de prestar alimentos cessa. E se ela for só morar com outra pessoa? Se ele tiver provas também, consegue. Diferente de um namoro, né? Oi? Tem que provar que é diferente de ser um namoro e uma união estável, né? Não, não. Sim, sim. Morar junto, né? Morar junto aí já é o outro. Sempre que já divide as despesas, já tá criando vínculos, já consegue, sim, acessar essa pensão. Isso, inclusive, acontece com filhos menores, tá? Que recebem pensão. Se eles se casarem, por exemplo, tenho 16 anos e me casei. Meu pai deixa de me pagar pensão. Tá no Código Civil. É verdade, tem essa. É verdade. E tem também, eu lembro que tinha, eu, inclusive, há muitos anos atrás, entrei com uma ação da casa, inclusive, pra mãe do meu filho, tá? Porque ela tava terminando a faculdade e o pai dela não quis colaborar no pagamento da faculdade. Ela já tinha 21 anos. E eu entrei com uma ação pedindo que ele pagasse isso. Ela já era maior de 18 anos e ele foi condenado a pagar até o final da faculdade dela. Não era pensão pra ela, era a faculdade dela exclusivamente. Mas ele foi obrigado a fazer esse tipo de pagamento. Ou seja, a responsabilidade dos pais, ela vai, sim, a toda a questão da educação, da criação do filho. Com certeza. Da possibilidade desse filho se projetar no mundo de uma forma mais sólida, né? Então, isso é bem bacana mesmo. É, isso é uma dúvida muito comum. Muitos pais e mães acreditam que o fato do filho completar 18 anos cesse o dever de prestar alimentos. Na verdade, não, né? Se o filho estiver estudando e não tiver condições de arcar com seus gastos, que é muito difícil uma pessoa de 18 anos conseguir fazer isso, ele tem sim, o pai tem que continuar pagando. Eu fiz um caso desses dias também, que a cliente tá na faculdade, o pai pediu pra parar de pagar e o juiz fixou que ele só pode entrar com um pedido, novo pedido de exoneração após a colação de grau dela. e isso não significa que ele vai ter que parar de pagar. Deixou bem consignado isso. É o tipo da coisa, eu como pai solteiro, eu vejo esse cenário de uma forma diferente, né? Eu não consigo enxergar como que um pai pode questionar esse tipo de coisa. Nossa, muito. Eu não entendo, não entendo. Eu realmente não entendo. Eu não consigo passar pela minha cabeça como que um pai pode pensar e falar, não, eu vou parar de pagar a faculdade da minha filha. Por quê? Não tem outra família. É, exatamente isso. Muitas vezes esses pais nem sabem que a filha tá estudando ou o filho tá estudando porque nunca teve contato. Acha que só o fato de pagar a pensão alimentícia basta. Passa nada o dever do pai. Passa nada o dever do pai. Então, quando completa, assim que completa, dois dias depois da intercação revisional e de exumeração de alimentos, pedindo. Aí se surpreende, porque aí a filha junta a comprovante de que tá matriculada na universidade e a pessoa nem tinha noção porque nunca quis participar da vida do filho. Eu gosto sempre de ter isso para os meus amigos e eu falo isso para mim mesmo muitas vezes, né? A falha do seu filho é a sua falha com o pai. Com certeza. Muitas vezes os filhos não têm contato com os pais ou com as mães, não têm a proximidade que deveria ter, não têm a afinidade que deveria ter com avós, tios e o que for, né? Eu vivi isso pelo meu filho, mas isso em momento algum significava que a mãe dele não podia e não devia ter contato com ele, né? Porque, graças a Deus, esse problema eu nunca tive. Então, não entra na minha cabeça essa situação do pai. Ah, eu sei que eu tenho um filho, mas eu não quero conhecê-lo, eu não quero fazer parte disso, eu não quero participar. Só quero pagar a pensão, né? Não, 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 não quero pagar a pensão. Não quero pagar a pensão para não ser preso. É essa a questão, né? Infelizmente, é essa a questão. Mas, enfim, é difícil demais a gente entender a cabeça do ser humano. Vamos lá, vou falar só mais uma coisa aqui, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, esse assunto é super bacana, as pessoas mandaram muitas coisas, mas eu acho que a gente pode tocar aqui num assunto que as pessoas me perguntaram, e eu acho que é extremamente polêmico querer ouvir a sua opinião com relação a isso. Muita gente falando no estelionato afetivo. Vamos lá, me conta um pouco mais sobre isso, o que é o estelionato afetivo, é uma pirotecnia para as pessoas chamarem a atenção, é algo real? Me fala um pouquinho disso. Na verdade, esse termo do estelionato afetivo, sentimental, né? Ele é algo mais recente. Esses dias eu me deparei, eu acho que é importante falar disso, com uma reportagem, né? Num jornal, falando de um golpista, que ele aplicava golpes em mulheres mais velhas, digamos que eram intituladas como solteronas, que estavam desesperadas para casar. E eram pessoas, assim, mulheres mais bem de vida, né? Tinha uma condição financeira privilegiada, e aí com promessas de casamento, né? A pessoa se apresentava como, muitas vezes como empresário, né? Que tinha bens, alugava carros, né? Tipo, ah, vou levar na chácara. E aí começava aquele relacionamento rápido, aquela paixão, e em três meses marcava o casamento. Só que durante esses três meses, né? Essas pessoas, né? Essas vítimas, elas emprestavam dinheiro, né? Com a promessa de que devolveria, investiam muitas vezes em festas de casamento, se planejavam para isso. E no fim das contas, a pessoa sumia, né? O que acontece? O que eu vejo nessas situações? Muitas dessas pessoas, realmente, elas são vítimas de um estelionato, né? Que é quando tem essa questão de você ser ludibriada, emprestar dinheiro, e realmente esse dinheiro não vai voltar. E também tem a parte de que muitas pessoas não terminam, não terminam não, desculpa, não aceitam, né? O fim de um relacionamento. E muitas vezes utilizam essa questão como uma vingança, né? Ninguém é obrigado a ficar casado, né? Principalmente o adultério, ele deixou de ser crime no Brasil, então você trair, você terminar um relacionamento não é um crime, é algo dentro da lei, tá? Mas as pessoas, elas, muitas vezes, não entendem isso, e acabam se tornando vingativas nesse sentido. Então, já vi diversos casos de pessoas ingressarem isso, tanto homens quanto mulheres, não aceitarem o fim de um relacionamento, e ingressarem com ação, alegando que foram ludibriadas, de que sofreram um prejuízo emocional, psíquico, e por isso pedir uma indenização nesse sentido, né? E até mesmo material, no caso de que é marcado o casamento a gente desmarca em cima da hora. Acontece bastante. É, eu vi muita coisa, eu li muita coisa sobre isso recentemente, antes até da gente fazer aqui, eu tava lendo, eu vi. Não são só mulheres que fazem isso, são, tem muitos homens. Muitos. Tem muitos. E eles entram com pedidos de instauração de crédito, eu vi muitos pedidos de instauração de crédito, alegando essa questão do estelionato emocional, ah, mas ela me largou, ela me trocou por outro, eu quero um dinheiro em cima disso, mas quanto tempo vocês ficam juntos? Ah, nós ficamos juntos seis meses. Exato. Então, geralmente são relações breves, assim, né? Algo que foi muito na paixão, e que depois termina e fica, né, que aconteceu. E tem, inclusive, essa questão que você ponderou, tanto vai pro âmbito criminal, né, e é instaurado um inquérito, e também na área cível, que é onde geralmente se pede a indenização pelos danos morais e materiais. Sim. Então, e é geralmente no bolso é onde as pessoas sentem mais. Ah, então, é, pra mim fica nítido, né, quando eu li essas ações, ou alguns artigos sobre essas questões que alguns colegas escreveram, eu comecei a dar risada, porque eu falei, não é possível, não é possível, é nítido aqui, que tá, ou a mulher ficou brava, ou o homem ficou bravo, porque terminou o relacionamento, e geralmente, eu vou falar pra você que eu não lembro de nenhum ali, nenhum ali que não mencionou o fato da pessoa estar com outra pessoa, tá? Então, pra mim ficou nítido. Ah, terminou o relacionamento, arrumou outro, agora eu vou me vingar. E eu vou me vingar da pior forma possível. Eu vou colocar uma ação criminal em cima de você e vou mexer no seu bolso, tá? Pra você ver como eu, como não era pra você ter me largado. Eu acho que piora a situação, né? Aí é que a pessoa não vai querer mais ver ela na frente, nunca mais na vida. Mas enfim. Existem, assim, situações, situações, né? Por exemplo, o Tribunal Mineiro, esses tempos, faz algum tempo, na verdade, condenou um homem e a sua amante, né? A indenizarem a mulher em 50 mil reais. Na verdade, houve um casamento, a cerimônia foi realizada 10 dias depois, né? Ele terminou. Então, teve todo um gasto com a cerimônia, né? Teve toda a questão de que era uma cidade desse tamanho, muito pequena, então ela foi humilhada publicamente, todo mundo ficou debochando, ela teve que ficar arcando realmente com essa... Com esse desgaste, né? Exato. Além de um prejuízo financeiro, né? Por conta da festa que estava sendo paga, inclusive, de um casamento que nem existia mais, teve a questão emocional, ela realmente ficou abalada. Então, são situações muito complexas, né? Tem que ter um pouco de delicadeza a analisar a situação. Obviamente, tem pessoas que querem ganhar uma vantagem financeira em cima disso, mas tem casos onde realmente o estelionato sentimental ele é tão forte que acaba causando todo um trauma, né? Um prejuízo financeiro e psicológico para a pessoa. Com certeza. Lília, obrigado. E vamos parar por aqui, senão se derrugia. A gente vai ficar lendo perguntas aqui muitas vezes. Sim. Muito, muito obrigado. Foi sensacional. eu vou deixar aqui o seu Instagram, vou deixar aqui o seu e-mail. Quem tiver dúvida que a gente quiser entrar em contato com a doutora Lívia, pode entrar em contato direto com ela, ela vai atender vocês. Direito de família, né? Porque às vezes as pessoas confundem e começam a perguntar. Acha que é o que eu brinco com todo mundo, é o Pocket Lawyer, né? Ele começa a fazer. É o meu advogado de bolso. Qualquer dúvida que eu tiver eu vou fazer perguntas sobre tudo. Até como é que eu vou tirar a minha CNH. Então, não, né? Só vamos focar na área de atuação de cada um, que aí funciona direitinho. Vídeo, obrigado. Eu que agradeço. Fui ótimo para participar. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.